A colher. Eu não quero, eu não quero. Come tudo, George. Eu não quero. George, não fica temoso. Eu já falei que eu não quero sopa, eu não gosto de sopa. Mas você tem que comer para o seu bem. Não quero, eu quero outra coisa. George, para com isso. É, eu não quero, eu não quero. Ai, George, olha a bagunça que você fez. Vou pegar outra coisa para você comer. Ah, eu quero, quero outra coisa bem gostosa. George, espera aí. Está demorando. Essa é a sua mamadeira. Coloquei um suco bem gostoso. Eu não gosto de suco, eu não quero mamadeira. É para tomar, George, senão você vai ficar doente. Eu não quero, eu não quero. Ah, eu não quero. George, você está impossível hoje. Ah, eu não quero nada, eu quero chocolate. Chocolate, ah. Chocolate não é saudável, George. Esse aqui é um suquinho de cenoura, fiz agora para você. Ah, eu não quero suco de cenoura. George, é para tomar tudo. Tá bom, vai dormir sem comer, então. Eu não quero dormir, eu quero brincar. George, não é hora para isso. Vamos para o berço agora. Ah, eu não quero brincar. Fica aí quietinho, George. Tá bom. Acho que ele dormiu. Até quem vinha, vamos descansar um pouco. Hum, George deu muito trabalho hoje. Mas ele é um rapazão, ele está muito lindo. Vamos dormir? Vamos, estou muito cansada. Hora de brincar. Acho que não tem um barulho. George, andando no skate de novo. Não aguento mais. Vamos brincar. Para assistir um vídeo tão legal quanto esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Preciso dar uma olhadinha nesse mapa. Estou meio perdido. Não sei o lugar onde montaram a nossa cabana. Ah, acho que achei. Talvez eu possa montar a cabana bem aqui nesse canto. Ou melhor. Se eu montar aqui no meio. Esse lugar é bem legal também. Só sei que esse acampamento vai ser bem divertido. Vou correndo buscar as coisas. Agora eu vou ir na cadeira. Babai Pim, antes de acabar de arrumar as coisas, você já está aí sentado? Ah, é que eu estou cansado. Eu vou te ajudar um pouquinho então. Ah, eu não acredito. Ai, já é demais, Babai Pig. Dormirem quando eu trabalho. Oh, oh. Não precisa brigar, Mamãe Pig. Eu vou trabalhar também. Essa hora é a mais legal. A hora de montar a barraca. Olha como ficou, Mamãe Pig. Adorei, Papai Pig, essa barraca nova. Vamos lá chamar as crianças para verem. Mamãe Pig, Mamãe Pig. Eu posso entrar na barraca? Estou doido para ver dentro. Não, Josh. Primeiro você tem que almoçar. E a barraca é só para a hora de dormir. Mas eu estou com sono, Mamãe. Eu quero dormir agora. Ah, ah. Não adianta chorar, Josh. Eu já coloquei salsicha na mesa. Salsicha? Oba. O que é isso, Mamãe Pig? Eu posso brincar? É, para ensuar o lampião. Mas agora não é hora de brincar. Agora é a hora de ir para a mesa almoçar. Oba. Salsicha e suco de maçã. Eu adoro. Eu acabei tudo. Posso ir para a barraca? Agora vocês podem ir. Mas antes disso, a gente tem que passar o inseticida contra insetos. Ou vocês querem ser picados pelos mosquitos à noite? Jorge e Peppa, volta aqui. Tem que passar. Torminha, se vocês querem ver o vídeo da noite no acampamento, deixe nos comentários. Dê também um joinha e se inscreva no canal. E para assistir outro vídeo tão legal quanto esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. E hoje, no Disney Top Toys, você vai assistir a família Peppa Pig passando a noite no acampamento. Jorge, a mamãe já deixou a gente entrar na barraca. Pode entrar, vai ser muito divertido. Ah, mas eu tenho medo. E se tiver um bicho lá dentro? Não tem bicho, Jorge. Pode entrar. Vamos brincar? Vamos, então eu vou abrir. O que é isso? Um gato preto. Não precisa ter medo, Jorge. Sai, gatinho. Sai. Está vendo, Jorge? Não tem mais gatinho. Vamos entrar. Adorei. É bem legal aqui. Imagina a noite, Jorge, quando escurecer. Peppa, George, aproveitem o resto do dia. Vai escurecer rapidinho. Peppa, Peppa, olha o que eu achei. Que legal. É um macaquinho da floresta, Jorge. Ai, ai, ele quer me pegar, ele quer me pegar. Tira ele daqui. Não precisa ter medo, Jorge. Ele é nosso amiguinho. Olha que bonitinho. Sai, macaquinho. Ai, obrigado, Peppa. Mas eu não estava com medo. Vamos beber refrigerante. Eu estou em uma sede. O que será que tem aqui? Eu já tomei muito refrigerante hoje. Eu vou tomar só mais um. Olha o que eu achei. Uma lanterna. Imagina essa lanterna à noite. Vai ser muito legal. Vai, vai sim. Vamos levar para a barraca. Vamos logo. Papai Pig, Papai Pig. O que foi, Jorge? Eu tenho uma pergunta para você. Vem gato aqui à noite. Não precisa se preocupar, Jorge. Aqui é uma floresta. Pode deitar e dormir. Socorro, socorro. Tem um gato na minha cabeça. Miau, miau. Ele gostou de você, Jorge. E para ver outro vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Mamãe Pig, o aniversário da Peppa está chegando. É verdade, Papai Pig. Nós precisamos fazer alguma surpresa para a Peppa. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu já imagino qual é a sua ideia, Papai Pig. Há muito tempo a Peppa vem nos pedindo uma coisa. É isso mesmo, mamãe. Vou agora mesmo, providenciar. Oi, Peppa. O que você está fazendo, minha filha? Oi, mamãe. Eu estou assistindo televisão. Semana que vem é o seu aniversário. Você já escolheu o que vai querer de presente, minha filha? É verdade, mamãe. Meu aniversário está chegando. Eu estou muito feliz. Eu não escolhi presente, mamãe. Eu acho que eu vou querer uma surpresa. Está bem, Peppa. Eu e o Papai Pig já estamos providenciando uma surpresa. E eu acho que você vai adorar. Mamãe, Peppa, tenho uma surpresa para vocês. Peppa, minha filha, aqui está o seu presente. Eu não acredito que eu ganhei um bichinho de estimação. Eu estou muito feliz. Era um cachorrinho que eu tanto queria. Obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Você merece, minha filha. Agora você precisa cuidar dele com muito carinho. Oi, Peppa. De quem é esse cachorrinho? George, esse é o presente de aniversário da Peppa. Oh, presente de aniversário? Eu sempre quis ter um bichinho. Você nunca me deu um bichinho, papai. Eu quero. Eu quero. Eu quero um bichinho também. Por favor, por favor. George, mas nem é seu aniversário ainda. Mas eu sempre quis ter um bichinho para mim. Eu nunca tive nenhum bichinho. George, não faça assim. Se você continuar fazendo birra, aí é que você não vai ganhar seu bichinho de estimação mesmo. É, é. Tá bom. Crianças, cheguei. Olha o que eu trouxe para você, George. Para você não ficar implicando com o bichinho da sua irmã. Ah, papai. Que legal, gatinho. Eu vou cuidar muito bem dele. Eu vou até pensar no nome que eu vou dar para ele. Eba, George. Agora nós temos um cachorrinho e um gatinho. Eba. E, Peppa. Esse é o meu gatinho. O nome dele vai ser Lingau. Qual é o nome do seu cachorrinho, Peppa? George, eu amei o nome do seu gatinho. O meu cachorrinho vai se chamar Bilu. Que bom que vocês estão felizes, crianças. Agora eu espero que vocês cuidem muito bem dos seus bichinhos. E vamos preparar porque semana que vem nós vamos fazer a festa de aniversário da Peppa. É, obrigada, mamãe. Muito obrigada. É, que legal. Vai ser a festa da Peppa. Vamos nos divertir muito, Peppa. Enquanto isso, eu vou brincando aqui com o meu gatinho Mingau. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. E no vídeo de hoje vocês vão assistir a família Peppa Pig na praia. George, eu não deixei você brincar na minha boia. Sai daí agora. Eu não preciso da sua boia. Eu já sei nadar. Mamãe Pig, cheguei numa fome aqui na praia. Tem alguma coisa para comer aqui na cesta? Ah, eu não sei, papai Pig. Dá uma olhadinha aí. Nossa, que praia mais bonita que eu estou enxergando aqui no binóculo. O quê? Praia? Peppa, eu não estou vendo o George. Será que ele foi pra praia? Nossa, um camaleão aqui. Você quer brincar comigo? Papai Pig, do jeito que o George gosta de conhecer as coisas, ele já deve estar dentro da água. Corre lá. Ah, eu não vou lá. Eu estou comendo meu bolo. Esse bolo está delicioso. Nada de comer bolo agora. Agora é hora de você ir lá e salvar o George. Vai agora. Claro, claro. Estou rindo. Uh, você nada super bem. Ah, eu sei que eu nada bem. Você quer brincar comigo? Toda hora, o beijo gigante está vindo. Não, volta aqui. Não me deixa sozinho com esse peixe. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Cadê meu pai e minha mãe? Eu não devia ter vindo aqui. Eu preciso sair daqui agora. Eu tenho que zerrar antes dele me comer. Ai, acho que consegui. Mamãe Pig, mamãe Pig. Consegui salvar o George. Papai Pig, você é o meu herói. Não, não. Não foi ele que me salvou. Eu saí de lá sozinho. Não, George. Eu te salvei lá fora. Eu que te peguei e te trouxe aqui. George, você tem que ser mais bem comportado. Igual a sua irmã. Olha ela brincando. Ah, deixa eu ver. Ah, não sei como ela consegue ficar aqui nessa boia. Eu gosto de aventura. E vocês, turminha? Preferem uma aventura? Ou preferem ficar quietinhos igual minha irmã? Deixe nos comentários. Galerinha, gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal. E para assistir um vídeo tão legal quanto este, clique em uma das fotos. ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. E papai chegou. Vamos lá. Olha, papai, chegamos. É mesmo, Fico. Eu só vou estacionar. Agora vou abrir a capota que eu adoro e já podemos descer. Podemos montar o churrasco logo aqui. O que você acha, mamãe Pig? Eu acho uma excelente ideia, papai Pig. Mas corre e coloca a mesa. Está todo mundo morrendo de fome. Já vou correndo. Eu também estou morrendo de fome. Já está aqui, mamãe Pig. Agora vou buscar a churrasqueira. Eu já estou levando a churrasqueira, papai Pig. Pode ir preparando as outras coisas. Hum, o cheiro desse churrasco está uma delícia. Peixe, milho e ovos. Já vou sentar na mesa, mamãe Pig. Vou esperar. Estou morrendo de fome. Nossa, mamãe Pig. Que cheiro bom de churrasco. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ai, ué, ué. Eu queimei nessa churrasqueira, mamãe. Jorge, sua mãe já soprou e já sarou. Pode sentar na mesa. Que sol mais quente aqui, papai Pig. Já vou arrumar isso. Nossa vã vem com o sistema contra sol. Agora está melhor. Podemos comer em paz. Ai, eu comi demais. Isso me deu um sono. Acho que eu vou dormir. Papai Pig, o churrasco nem começou e você já vai dormir. Ai, que sono que me deu. Peppa, Peppa. Vamos aproveitar que o papai e a mamãe estão dormindo e vamos dirigir a van. De jeito nenhum, Jorge. Isso é perigoso. A gente é só criança. Não precisa ter medo, Peppa. Eu já tenho três anos e eu vi o pai dirigindo e eu aprendi. Pode ficar tranquila. Ah, agora eu fiquei tranquila, Jorge. Então vamos lá, caladinho, sem fazer barulho. Vamos, Jorge. Jorge, mas na pontinha do pé para ninguém acordar devagarinho. Jorge, como você dirige bem, está melhor que o papai. Eu sei, né, Peppa, mas eu não estou enxergando nada. Peppa, Jorge, vocês estão bem? Saiam já daí. Vocês ouviram a sua mãe. É para sair agora. Ai, papai Pig, e se eles estiverem machucados? Não sei se eu vou aguentar. Não desmaia não, mamãe. Eu estou bem. Só estava com medo de ficar de castigo. Eu também estou bem, papai. O Jorge é um excelente motorista. Ele podia até ter caído no lago. Ai, que alívio que eles estão bem. Como eu amo essas crianças. Que bom que deu tudo certo. E a van nem estragou. E quando vocês crescerem, daqui a 10 anos, vou ensinar vocês a dirigir. E para assistir um vídeo tão legal quanto este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Mais alguma coisa, senhora? Sim, ainda faltam algumas coisas. Prontinho, senhora. Prontinho. As suas compras já estão embaladas. Obrigada e tenham um bom dia. Eu que agradeço. Agora vamos, crianças? Vamos, mamãe? Vamos. Olha que legal, minha fantasia. Então não perca as próximas aventuras. Se inscreva no canal. Tchau. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Mamãe Pig, essas são as sacolinhas do mercado. Eu adoro vir no mercado. Mamãe Pig, eu não quero ficar aqui no carrinho de bebê. Eu já cresci. Eu quero ficar lá naquele cestinho. É bem legal. Jorge, isso já está combinado. Você hoje vai ficar no carrinho de bebê. Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero descer. O que tem? Eu também quero fazer compras. Jorge, eu não vou repetir. Isso já está decidido. Eu vou escolher as compras com a sua irmã. Porque toda vez que você vem no mercadinho, você quer comprar tudo. Ah, eu não quero ficar aqui. Eu quero descer. Eu não gosto de ficar nessa cadeirinha presa. O que tem? É só fazer compras. Ninguém está olhando para mim. É melhor sair daqui. Mamãe Pig, olha quem está vindo ali. Quem, Peppa? Não estou vendo ninguém. Oi, mamãe. É surpresa. O que você está fazendo aqui, Jorge? Não era para você estar no carrinho? Era, mas eu desci. Eu estava muito sozinho lá dentro. Eu posso ir no cestinho? Adoro andar aqui. É bem legal. Peppa, você tem certeza que o leite está na nossa lista? Está sim, mamãe. Lá em casa não tem mais leite. O Jorge tomou tudo. Mamãe, eu quero mostarda. Sem mostarda eu não como. Oba, brinquedo. Nem pensa, Jorge. Hoje não tem brinquedo. Boa tarde. Você comprou um lindo Pig, Jorge? O que? Eu não sou brinquedo. E o seu total, mamãe Pig, é de R$ 49,80. Irmã Peppa, vamos fazer a compra também? Gostei da ideia, Jorge. Vamos. Vamos. Mas, Jorge, o que nós vamos comprar? Vamos comprar todos. Está em promoção, Peppa. É tudo muito barato. Está muito pesado, Peppa. A gente pegou todos os brinquedos. Ah, eu não acredito. Qual de vocês dois aprontou isso? Mamãe Pig, foi tudo ideia do Jorge. Eu não queria nada. Mamãe Pig, eu tenho uma ideia. Está chegando o nosso aniversário. Falta só seis meses. Então, dá um presente para a gente. Ai, crianças. Como vocês dois são fofinhos. Pode escolher um só para cada um. Obrigado, mamãe Pig. E para assistir outro vídeo tão legal como este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Papai Pig, eu acho que eu vou aproveitar que meu dia hoje está livre e vou ao salão de beleza com a Peppa. Tudo bem, mamãe. Pode ir. Eba, mamãe. Eba, eu quero ir ao salão de beleza sim. Eu preciso cuidar dos meus cabelos. É, esperem por mim. Eu também vou. Mas, George, hoje é o dia só das meninas. Nós vamos para cuidar dos nossos cabelos. É, mas eu quero ir. É, só para passear, mamãe. Por favor, deixa eu ir. Fique com seu pai, George. Aproveita para jogar futebol com ele. É, eu quero ir. É, por favor, deixa eu ir. George, levanta já desse chão. Está bem. Então, venha comigo e com a Peppa. É, tá bom. Então, vamos lá, crianças. Oi, mamãe Pig. Seja bem-vindo ao nosso salão. Obrigada. Eu e a Peppa queremos cuidar dos nossos cabelos. Você tem horário disponível? Claro. Venham, pode entrar. Mamãe Pig, esses são os novos lançamentos de produtos de beleza. Você quer experimentar hoje? Sim, querida. Eu adoraria experimentar. Está bem, mamãe Pig. Então, vamos. Por aqui, mamãe Pig. Eu já estou indo. Mamãe Pig, já estamos quase terminando o seu tratamento. Agora, nós vamos enxáguar. Enquanto a mamãe cuida dos cabelos, eu acho que eu vou fazer minhas unhas. Prontinho, Peppa. Agora, vamos terminar. Olha, mamãe. Olha, mamãe, para mim. Eu estou parecendo um fantasma. Olha só meu cabelo. George, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou me divertindo, mamãe. Que legal. Eu adoro vir no salão. Vai enxáguar esse cabelo agora. Tá bom. Vamos, Peppa. Já estamos prontas. Cadê o George? Oi, mamãe. Olha só o que eu encontrei. Que legal. Ficou muito bem, Nini. Pare já com isso, George. Vamos embora. Tá bom. Eu já vou tirar, mamãe. Leia, obrigado por ter nos encaixado. Eu esqueci de marcar o horário com antecedência. Agora você pode ver quanto ficou a nossa conta? Claro, mamãe Pig. Obrigado, Leia. Eu adorei o tratamento que vocês fizeram no meu cabelo hoje. A Peppa também amou. Sim, mamãe. Eu amei. Eu quero voltar de novo. Está bem, Peppa. Na próxima semana a gente volta. Mas dessa vez eu vou lembrar de agendar um horário. Está bem, mamãe Pig. Obrigada. E voltem sempre. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Ai, que preguiça. Hoje eu tenho aula. Não quero ir para a aula. Bom dia, George. Hora de levantar. Você já está atrasado. Eu não quero ir para a escola. Lá eles não estão deixando eu brincar. George, hoje vai ser diferente. Você pode se arrumar e ir, ok? Seu skate já está aqui esperando por você. Já estou indo. Já peguei meu caderno. Tchau, mamãe Pig. Hoje eu vou brincar bastante na escola. Te vejo depois. Tchau, George. George, você chegou atrasado e você é pequenininho. Amanhã tenta chegar mais cedo para sentar na frente, tá? Tá bom. Papai Pinho, o George está reclamando que lá na escola eles não deixam de brincar. É verdade. Ele reclamou disso comigo também. E agora é o resultado das notas das provas. Dora, você tirou nota 10. Parabéns. Pepa, nota 9,5. Muito bom. George, você tirou nota 2. Você está melhorando. Dora, Pepa, eu posso brincar com vocês? Não, George. Aqui é brincadeira de menina. Eu só queria brincar um pouquinho, mas tudo bem. Vamos brincar de cirandinha? Ei, ei, ei. Eu quero brincar também. Eu posso? Não, George. Você não pode brincar com a gente. Você é muito pequeno. Só quando você crescer. Ah, eu quero brincar. Eu já cresci. Eu quero brincar um pouquinho. Minha aula já acabou. Vejo vocês amanhã. Estou muito preocupada com o George. Vou lá no quarto ver o que aconteceu. O que aconteceu, George? Eu quero crescer, mamãe. Quero ficar bem grandão. O que eu faço? Você tem que pedir, George, para a fada madrinha. Quem sabe ela não vem de noite e faz você crescer. Fada, fada, fada madrinha. Faz eu crescer muito. Quero ser o maior menino do planeta. Mamãe Pig, estou de dor de barriga. Estou passando mal. Não sei o que é isso. Toma café que passa, George. Isso vai melhorar. Jorge, o que está acontecendo? Nossa, como você ficou grandão. Toma, George. Estou tão orgulhosa de você. Você virou um gigante. Oba! Me protege na escola, George. Eu também quero crescer. Eu vim para ir para a escola com você. O que é isso? Deixa eu correr daqui. Só o que faltava. Agora estão com medo de mim porque eu sou um gigante. Mãe, será que eu tenho que pedir para ficar pequeno de novo? George, eu não sei. O que vocês acham, galerinha? O George deve ficar pequeno de novo ou continuar grande? Deixe nos comentários. E para assistir um vídeo tão legal quanto este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Papai Pig, Papai Pig. A Pauline nos convidou para conhecer a fazendinha dela. Vamos, vamos, por favor. É, vai ser tão legal, papai. Por favor, leva a gente. Por favor, papai. Ah, Papai Pig. Eu adoro fazenda. Vamos, vamos. Além do mais, eu acho que as crianças vão se divertir muito. Está certo, mamãe. Arrume as crianças e vamos. Que bom, Papai Pig. Foi uma excelente decisão. Venham, crianças. E eu vou pegar o carro. Vamos, crianças. Estamos todos prontos, Papai Pig. Podemos ir. Então vamos, pessoal. Olha, Julia. Acho que os nossos convidados chegaram. Que legal, Polly. Então hoje o nosso dia vai ser bem divertido. Olá, família Pig. Que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos à minha fazendinha. Oi, Peppa. Oi, George. Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos poder brincar muito e passear a cavalo. Vocês querem? É, eu adorei a sua fazenda, Polly. Aqui é muito bonito. Oi, Polly. A sua fazendinha é muito legal. Eu quero andar a cavalo, mas eu tenho um pouco de medo. Você me ajuda? Claro que sim, Peppa. Mas você não precisa ter medo. Nossos cavalos são todos dóceis. Eu não tenho medo, Polly. George é muito corajoso. Vão com calma, crianças. Os cavalos são lindos, mas são muito perigosos. Principalmente para vocês, que nunca andaram a cavalo. É, mas eu quero andar a cavalo. É, é, George quer andar de cavalo. É, é. Pare já com essa birra, George. Senão nós vamos voltar para casa agora mesmo. Tá bom. Crianças, tomem muito cuidado com esses cavalos. Oi, pessoal. Quem vai querer andar a cavalo comigo? Esse é o Faísca. Ele é muito rápido. É, George quer andar no Faísca. Mas, George, você já está em cima da cerca, menino. Desce daí agora. É, tá bom, mamãe. Já estou descendo. Você se machucou, George? Não, George está bem. Você está pronto, George? Sim. Então lá vamos nós. Polly, eu também quero dar uma volta de cavalo. Será que tem algum cavalo que eu possa montar? Sim, Papai Pig. Eu já vou providenciar. Aqui está, Papai Pig. Esse é o trovão. Nossa, mas que cavalo bonito. Cuidado, Papai Pig. Você está muito fora de forma. Faz muito tempo que você não monta cavalo. Pode deixar, mamãe. Isso é como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Então vamos, cavalinho. Opa, calma. Calma, cavalinho. Devagar, cavalinho. Boa, cavalinho. Boa, cavalinho. Boa, cavalinho. Boa, cavalinho. Então vamos, se segura. Oi, cavalinho. Você quer uma cenoura? Hum, cavalinho. Oi, cavalinho. Toma aqui uma cenoura. Toma. Toma, cavalinho. Uma cenoura. Cavalinho, será que eu posso dar uma volta com você? George, você ia saindo no cavalo sozinho. É muito perigoso. É, eu só estava brincando um pouquinho, Poli. Assim é mais seguro. Deixa que eu te ajudo. Vamos, ventania. Vamos? Nós passamos uma tarde deliciosa aqui na fazendinha da Poli. Se você gostou da nossa historinha, clique em gostei e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo. Um beijo, Terminha. Tchau. Barreiro quintal todo dia. Que agonia. Ai, que susto. Quem é você? Me desculpe. Eu não queria assustá-la. Eu estou procurando a Peppa e o George. Você conhece os meus filhos? Sim. Eles são meus amigos. Eu estou precisando muito da ajuda deles. Eles estão lá dentro. Espere só um pouquinho que eu vou chamar. Peppa, George, tem um amiguinho esperando vocês lá fora. É, sério mamãe? Quem é? É uma bonezinha muito linda. É, eu já estou indo. Deve ser a Fluttershy, George. Vamos lá. Oi, Fluttershy. Que bom que você veio nos visitar. Vamos brincar? Oi, Peppa. Oi, George. Eu adoraria brincar, mas agora eu não posso. Eu estou precisando muito da ajuda de vocês. Mas o que aconteceu, Fluttershy? Uma bruxa muito má capturou todos os pôneis da vila. E eu não sei o que fazer. Fique calma, Fluttershy. Nós vamos te ajudar. Ai, que bom. Eu sabia que vocês iriam me ajudar. Mas eu não consigo levar vocês dois de uma vez para a vila. Então eu vou ter que levar o George. E depois eu volto para buscar você, Peppa. Então vamos logo. Antes que a mamãe veja que a gente saiu. Rápido, rápido, Peppa. Vamos. É, vamos, Fluttershy. Vamos, Fluttershy. Podemos ir. É, Fluttershy. Enquanto você buscava a Peppa, eu dei uma olhada em volta e não vi nada suspeito. Você sabe quem pode ter feito isso? Sim, George. Eu vi quando tudo aconteceu. Eu estava voltando do bosque quando eu vi uma movimentação estranha e me escondi atrás da árvore. Foi a Malévola que levou eles. É, então vamos procurá-los. Olha ali, George. Encontramos os pôneis. Mas eles estão presos. E agora, o que nós vamos fazer? É, George está vendo os pôneis. Precisamos de um plano. É, Peppa. Olha o tamanho daquele jacaré que está cuidando deles. George, nós precisamos dar um jeito de despistá-lo. É, então você distrai o jacaré que eu liberto os pôneis. Oi, jacarezinho bonitinho. Toma aqui uma maçã. Vem, vem. Vem, jacarezinho. Calma, pôneis. Eu vou salvar vocês. Vem, amiguinhos. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, todo mundo. Esses porquinhos libertaram os pôneis. A Malévola não vai gostar nada disso. Eles não sabem com quem eles mexeram. Ah, eu vou agora mesmo contar para minha rainha. Eu não acredito que esses porquinhos libertaram os pôneis. Eles não perdem por esperar. Não percam o próximo vídeo para saber o final dessa história. Vem, se divertir com a gente. Se inscreva já. George, é para comer a sopinha. Eu vou pegar a colher. Eu também adorei esse trailer, Polly. Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito. Agora vamos. Nós já estamos atrasadas. Esperem, crianças, que eu vou abrir. Vamos, pessoal. Ops, eu esqueci minha mala. Vamos. Esperem por mim, pessoal. Hello, amiguinhos. Guardem um lugar para mim. Uhul, vamos. Eu já estou adorando essas férias. Vamos lá, mamãe Pig. Pé na estrada. George, enquanto o papai e a mamãe assistem o jornal, vamos brincar lá fora? É, vamos sim, Peppa. Então vamos. George, o que você acha da gente brincar de amarelinha? É, brincar de amarelinha de novo, Peppa. Sim, George. É muito legal brincar de amarelinha. Você não gosta? É, eu gosto. Então vamos. É, tá bom. Eu começo, George. Peppa, Peppa, olha só quem que apareceu ali na floresta. Oi, Flotechai. Que bom que você veio nos visitar de novo. Oi, George. Oi, Peppa. Eu fiquei com saudade de vocês. Nós também estávamos com saudades, Flotechai. Que bom, Peppa. Eu falei de vocês para os meus amigos e eles ficaram querendo conhecer vocês. Por isso eu vim aqui hoje, para levar vocês, para conhecer a Vila dos Pôneis. Vocês querem ir? É, claro que sim, Flotechai. Eu vou adorar conhecer os seus amigos. Eu também quero muito conhecer os seus amigos, Flotechai. Está bem, Peppa e George. Meu amiguinho, Rambon Dash, está chegando para me ajudar a levar vocês. Vem, George. Eu levo você e o Rambon Dash leva a Peppa. Você está pronto, George? Estou sim. Vamos embora. Que legal. Estou voando. Então vamos, Peppa. Você está pronta? Sim, Rambon Dash. Estou pronta. Então vamos voar. Chegamos, George. Que legal. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Peppa e George, eu vou apresentar para vocês todos os nossos amiguinhos My Little Pônei. Esse é o Rambon Dash que vocês já conheceram. Agora eu vou apresentar para vocês a Pink. Oi, Peppa. Oi, Peppa. Eu estava mesmo querendo conhecer vocês. A Flotechai falou tão bem de vocês. Disse que vocês ajudaram ela quando ela machucou o pezinho na floresta. Oi, Pink. É um prazer te conhecer. É uma honra para nós conhecer vocês. Nós ficamos muito felizes em ajudar a Flotechai. Que bom, Peppa. Então agora nós podemos ser amigas. Claro que sim, Pink. Peppa e George, essa é a Harit. Oi, Harit. Eu estou adorando reconhecer a vida dos pôneis. Aqui é muito legal. Ah não, um lobo. E agora, o que nós vamos fazer? Os lobos são os nossos maiores inimigos. E agora, George? O que nós vamos fazer? Eu estou com muito medo. Socorro! Não se preocupe, amiguinhos. George vai deter esse lobo. Fica calma, Flotechai. Eu vou salvar você. George já está indo. Ninguém mexe com meus amigos. George vai dar um jeito em você, lobo. Para trás. George vai te pegar. É, pronto, amiguinhos. Esse lobo nunca mais vai incomodar vocês. George pôs ele para correr. Parabéns, George. Você foi muito corajoso. O George é o nosso herói. Papai Pig, eu posso brincar lá no quintal com o George? Sim, crianças. Podem ir brincar. Mas tomem cuidado. Vem, George. Vem, George. É, espere por mim, Peppa. Já estou indo. Vem, George. Vem, já estou indo. George, o que você acha da gente acampar aqui no quintal? É, é uma grande ideia, Peppa. Eu vou lá buscar as coisas para a gente começar a fazer o nosso acampamento. Pronto, George. Eu já arrumei a barraca. Eu já acendi a fogueira, Peppa. Já está tudo certo. Então, agora vamos entrar para a nossa barraca. Pronto, George. Já podemos entrar. Então, vamos, Peppa. Esse aqui vai ser o meu lado de dormir. Olha lá o Bilu. Vem, Bilu. Vem. Vem ficar aqui comigo. Nosso acampamento vai ser muito divertido. Você já se arrumou aí, George? É, eu também já estou pronta aqui, Peppa. Peppa, estou deitadinho na minha rede. Peppa, você viu o meu gatinho, o Mingau? George, eu não vi o Mingau. Só o Bilu está aqui. Peppa, eu estou preocupado com o Mingau, porque ele nunca ficou longe de mim. Vamos procurá-lo, Peppa. Então, vamos procurar o Mingau, George. Mingau, cadê você? Aonde você está, Mingau? Mingau, Mingau, cadê você? Mingau, Mingau, você está em cima da árvore. Peppa, o Mingau está em cima da árvore. Me ajuda. Mingau, Mingau. George, vamos pegá-lo. Coitadinho, ele deve estar com medo de ficar lá em cima. Mingau, Mingau, Mingau. Ah, eu vou buscar uma escada, Peppa. Cuidado, George. Cuidado para você não cair. Ah, Peppa, eu estou com cuidado. Eu vou pegar o Mingau. Vem, Mingau. Vem aqui comigo, Mingau. Vem, Mingau. Vem comigo aqui, gatinho. Vem, vem. É, cuidado, Mingau. Vem devagar. Já estou te pegando. Ah, Mingau, você me deu um grande susto. Que bom que acabou tudo bem. Agora o Mingau está salvo. Parabéns, George, por ter salvado o seu gatinho. Você foi um verdadeiro herói. Obrigado, Peppa. Se vocês gostaram da nossa aventura, clique em gostei e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Um beijo, tchau. Se inscrevam no nosso canal. Beijo, tchau. Peppa, Peppa. Vamos soltar a pipa lá no parque? Vamos sim, George. Mas eu não sei soltar a pipa direito. Você pode me ensinar? É, é claro que sim, irmãzinha. É muito fácil. George ensina você. Mas, crianças, eu acho que essa não é uma boa ideia. Lá fora está formando um temporal. Eu acho que esse não é o tempo ideal para vocês soltarem pipa. É, não, mamãe. Deixa a gente ir, deixa. Está um sol tão bonito lá fora. E o vento pode ajudar a gente a soltar a pipa melhor, mamãe. Ah, mamãe Pig, deixa eles soltarem pipa. Eu também, quando era criança, adorava soltar a pipa. Está bem, crianças. Vocês podem ir, mas tomem muito cuidado. E Peppa, cuida do seu irmãozinho. Pode deixar, mamãe. Eu vou cuidar do George. Vamos, George, vamos. Vamos de bicicleta, Peppa. Vamos, Peppa. Me espera, George. Olha, Peppa, esse tempo é muito bom para a gente soltar a pipa. É verdade, George. Está ventando bastante. Você gostou da minha pipa das meninas superpoderosas? É, é muito bonita, Peppa. Obrigada, irmãozinho. Agora vamos soltar a pipa. Vamos. George, você nem me ensinou ainda e já vai soltar a sua pipa. Ah, assim não vale. É, eu vou começar a soltar a pepa para você ver como que é fácil. Está bem. Então solta a sua pipa, irmãozinho. É, olha, Peppa. Eu vou mostrar para você como é que sobe uma pipa. Está vendo, Peppa? Está subindo. Então agora é minha vez, George. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, vai, de novo. Vamos, pipa, sobe. Ah, George, eu não consigo. Agora eu acho que eu vou conseguir, George. Ah, não consegui. George, vem me ajudar. Ah, calma, Peppa. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Ah, Peppa, sua pipa é mais difícil mesmo. Porque ela é maior que a minha. Mas eu vou conseguir levantar a voa com ela. É, Peppa, é assim que sobe, ó. Nossa, Peppa, o vento está muito forte. Nossa, Peppa. Ei, socorro. Ei, socorro, Peppa. Socorro, Peppa. Eu vou te ajudar, George. É, pita, Peppa. Ei, eu não estou te alcançando, George. Eu não estou te alcançando, George. Te peguei. Calma. Vem, George, desce. Está tudo bem, George? Está tudo bem, Peppa. Foi só um susto. Boa noite, filhinhos. Dormem com Deus. A mamãe já vai apagar a luz porque eu não quero saber de brincadeira agora antes de dormir. Já está muito tarde. Boa noite, mamãe. Só que eu não consigo parar de pensar no meu dia hoje. Eu brincando com a Peppa e com a Polly. O George é um babão apaixonado. Pode desligar a luz, mamãe. E você é uma boba, Peppa. George, eu adorei o seu convite para a gente vir passear aqui no parque. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, Polly. Vamos brincar um pouquinho ali na xícara maluca? Vamos sim. Ai, George, eu estou com um pouquinho de medo. Não precisa ter medo, Polly. George está aqui com você. E o Pim, que legal, George. E aí, mãe, que legal. Eu já estou ficando zoza, George. Eu também estou ficando um pouquinho. Ai, ainda bem que já acabou. Agora vamos tomar um sorvete? Vamos sim, George. Eu adoro sorvete. E o George também. Oi, Rebega. Nós vamos querer sorvete. Que bom, George. Qual sabor você vai querer? Não, Rebega. Primeiras damas. Ai, George. Você é um fofo. Eu vou querer sorvete de morango, Rebeca. O George está muito fofo mesmo, Polly. Está aqui o seu sorvete de morango. Eu quero sorvete igual da Polly. Se você quiser, nós podemos dividir esse, George. Tá bom. Mas o que é aquilo ali? A Polly e o George estão tomando sorvete juntos. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Não, não. Para com isso. Nós só somos amigos. George, George. Filhinho, o que está acontecendo? A mamãe está ouvindo seus gritos lá no quarto. Ah, mamãe, mamãe, mamãe. Ai, que bom. Foi apenas um pesadelo. Está tudo bem, filhinho. Pode voltar a dormir. Finalmente parece que acabou a chuva, Papai Pig. Eu acho que eu vou aproveitar para colocar as roupas no varal. Se acabou a chuva, Peppa, deve ter poças de lama no quintal. Vamos brincar? Vamos sim, George. Eu adoro brincar em poças de lama. E eu vou continuar assistindo a minha TV. Olha lá, George. Tem várias poças de lama para a gente brincar. É, Peppa. Eu adoro poças de lama. Vamos, Peppa. Então vamos brincar, George. Yuppi. Eu adoro brincar em poças de lama. Ah, Peppa. Que legal. Que legal. E eu vou pular junto com você, irmãozinho. E eu vou pular junto com você, irmãozinho. Vamos lá, Peppa. Que legal. Ai, escorreguei, George. É muito divertido, George. Mas faz uma sujeira danada. Peppa, George, que sujeira é essa? Já para o banho agora. George, eu vou tomar banho primeiro. E eu vou usar a banheira da mamãe. Tá bom, Peppa. Eu tomo banho depois. Então eu já vou, George. É, deixa a Peppa comigo. Quando ela preparar o banho, eu vou entrar primeiro. Agora eu vou lá ver o que essas crianças estão aprontando no banho. Meu Deus do céu, que sujeira é essa aqui na minha sala? A Peppa e o George vão ter que dar um jeito nisso. Pronto. Já preparei o meu banho aqui na banheira da mamãe. Agora eu vou me lavar. Peppa, venha já aqui, menina. O que será que aconteceu? Parece que a mamãe está muito brava. Peppa, mas que bagunça é essa aqui na minha sala? Eu não vi essa sujeira toda, escorreguei e caí. Desculpa, mamãe. É que eu precisava subir para tomar banho. Você e o George vão ter que limpar essa bagunça toda. Vamos deixar que nós vamos limpar tudinho. Enquanto a Peppa está lá conversando com a mamãe, eu vou aproveitar e vou mergulhar nessa banheira. Agora eu vou pular. Lá vou eu. Ai, que delícia. Eu adoro tomar banho na banheira da mamãe. Ah, George, eu não acredito que você entrou na banheira. Agora sujou toda a água que eu preparei para o meu banho. Mas que bagunça é essa aqui no meu banheiro? Ah, mamãe, eu só queria tomar um banho na sua banheira. É, mas eu acho que agora todos nós estamos precisando de um banho. Hihihihi Então vamos fazer nossas compras, crianças. Nós estamos precisando de várias coisas. Vocês me ajudam? Sim! Então vamos, crianças. Precisamos pegar várias coisas. Mamãe, eu quero descer. Eu quero fazer outra coisa. Eu também desci, mamãe. Porque assim eu consigo te ajudar melhor. Olha, mamãe, tem bombom. Eu posso pegar um? Pode pegar, Peppa, mas pega só um. Está bem, mamãe. Não posso me esquecer de pegar margarina, sal e algumas frutas. Hum, ainda está faltando algumas coisas. Enquanto a mamãe faz compras, eu vou brincar um pouquinho ali no escorregador. Hihihihi Que legal! É muito divertido. Adoro fazer compras com a mamãe. Hihihihi George, o que você está fazendo? Eu sabia que você estava aprontando alguma coisa. Agora venha com a mamãe. Vamos terminar de fazer nossas compras. Eu só estava me divertindo, mamãe. Hihihihi Hum, agora deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar também um refresco, um chocolate. Crianças, vocês querem alguma coisa? Mamãe, eu posso pegar uma batatinha? Mamãe, eu posso pegar uma batatinha? Sim, filho, eu já vou pegar para você. Então vamos, crianças, eu acho que eu já terminei. É, mamãe, ali tem uma fantasia. Eu adoro fantasia de super-herói. Por favor, mamãe, compra para mim, compra, compra. Mas, George, nós já compramos muita coisa hoje. Eu acho que essa conta vai ficar muito alta. É, mamãe, por favor, por favor, mamãe. Me compra, mamãe. Eu quero muito. Está bem, George. Já para com isso, menino. Você está me passando vergonha. É, está bom. Boa tarde, senhora. Pode colocar suas compras aqui. Obrigada. Então vamos colocar as compras. Crianças, me ajudem. Papai, mamãe, daqui a pouco as minhas amigas vão chegar. Nós podemos brincar lá no quintal? É claro que sim, Peppa, mas tome cuidado. É, que bom, Peppa, que elas estão vindo para cá. Nós poderíamos jogar futebol. Nada de futebol, George. A Polly está trazendo uma corda para a gente pular. É, é, não. Sempre são brincadeiras de menina. Mas se você quiser, você pode ser o nosso jurado. Está bem, Peppa, eu vou ser o jurado. Eu vou ver quem vai pular corda melhor. Combinado. Vai ser muito divertido. Olha, acho que elas chegaram. Pode deixar que a mamãe atende, Peppa. Oi, senhora Pig. Eu vim brincar com a Peppa. Oi, Rebeca. Pode entrar, minha filha. Oi, senhora Pig. Tudo bem? Oi, Emily. Tudo bem. Entre. A Peppa está te esperando. Oi, Polly. Que bom que você está aqui. Vamos entrar. Oi, senhora Pig. Eu vim brincar com a Peppa e o George. Pode entrar, Polly. Eles estão te esperando. Oi, meninas. Que bom que vocês chegaram. Já está tudo pronto para a gente brincar lá no quintal. Que bom, Peppa. Eu já trouxe a corda para a gente pular. Como eu não vou pular a corda, eu vou ser o jurado, Polly. Então vamos todos lá para o quintal. Então vamos esticar a corda e eu vou ficar aqui observando quem pulou melhor. Está bem, George. E eu vou pular a corda primeiro. Então vamos começar, Peppa. Eu e a Emily vamos bater a corda para você pular. Então vamos, meninas. Vai começar. Pronto, terminei. Você pulou bem, Peppa. Mas você pisou muito na corda. Vamos para a próxima. Então agora é a minha vez de pular a corda. Vamos lá, meninas. Agora é de um pé só. Pronto, terminei. Eu pulei super bem. Eu acho que eu vou ganhar. Uh! É, a Polly foi muito bem mesmo. Consegui, consegui. Você foi muito bem, Emily. Você não pisou na corda nenhuma vez. Vamos lá, gente. Agora é a minha vez. Agora é de um pé só. Como eu me saí, George? É, você foi muito bem. Eu vou pensar um pouquinho aqui e vou dizer quem foi a vencedora. Enquanto isso eu vou pular a corda um pouquinho. E a vencedora foi a vencedora. E a vencedora foi? Foi você, Rebeca! Eeeeee! Não, eu acho que a Rebeca foi a melhor porque ela pulou de um pé só e não pisou na corda. Quem vocês acham que foi a melhor? Deixem seus comentários. Já cansei de assistir esse desenho. Agora eu vou mudar o canal. Não, Peppa, não é para trocar de canal. Eu estou assistindo o desenho. Está passando o desenho meu favorito. Dinossauro. Mas eu não gosto desse desenho, George. Eu vou mudar de canal. Não é para trocar de canal. Me dá esse controle aqui. Solta, George. Solta o controle. Me dá, Peppa. Me dá aqui. Mas o que está acontecendo aqui, crianças? Eu estava assistindo o meu desenho e a Peppa trocou de canal. Mas o desenho estava muito chato, mamãe. Eu queria assistir outra coisa. Eu não quero saber de briga. Podem desligar essa televisão agora e subir para o quarto. Está bom. Tudo culpa do George. A mamãe ficou brava por sua culpa, George. Agora eu nem posso mais assistir televisão. Então eu vou deitar na minha cama e vou assistir um filme no meu tablet. Ah, e vê se não faz barulho. A Peppa está muito chata, mamãe. Acho que eu vou ligar uma musiquinha aqui para eu poder ficar de boa. Desliga esse som, George. Eu pedi para você não fazer barulho, porque eu estou assistindo um filme no meu tablet. Eu não vou desligar, Peppa. Eu estou escutando a minha música preferida. George, se você não desligar, eu vou contar tudo para a mamãe. É, tá bom, Peppa. Eu vou desligar o meu rádio. É, agora você deixa eu brincar um pouquinho com o seu tablet. Não, George. Você não sabe mexer no meu tablet. É, George só quer brincar um pouquinho. Eu já falei que não, George. Deixa um pouquinho daqui. Ah, não, George. Eu não acredito que você deixou o meu tablet cair no chão. Eu vou contar tudo para a mamãe. Você estragou o meu tablet. Espera, Peppa. Não conta para a mamãe. Eu posso arrumar. Foi sem querer. Mamãe, mamãe. O George quebrou o meu tablet. Mas o que aconteceu, Peppa? O George sempre estraga tudo, mamãe. Ele deixou o meu tablet cair no chão e quebrou. Pode deixar comigo, Peppa. Eu já vou lá falar com o George. O George não tem jeito. Hoje ele vai ficar de castigo. George, é verdade que você quebrou o tablet da Peppa? Ah, foi sem querer, mamãe. Mas, meu filho, você precisa tomar mais cuidado. Eu não aguento mais ver vocês dois brigando por qualquer coisa. Ah, a Peppa não deixa eu brincar. Peppa está muito chata, mamãe. Mas você não pode fazer isso, George. Não vai ter jeito. A mamãe vai ter que te deixar de castigo. Ah, mamãe. É, George não queria ficar de castigo. George é um bom menino. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Mamãe Pig, mamãe Pig, mamãe Pig. O George está preso lá na delegacia. É, eu estou lavando a louça agora. Depois a gente conversa. Não é hora de brincar. Papai Pig, papai Pig. O George foi preso lá na delegacia. Peppa, não é hora de brincar. Agora estou vendo o meu programa favorito. Depois a gente brinca. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Eu não posso deixar meu irmãozinho preso lá na cadeia. O que eu faço? O que eu faço? Tive uma ideia. Alô, é o delegado Playmobil que prendeu o George? Alô, quem está falando? Aqui é o delegado Playmobil. É que o meu irmão está aí preso. E eu queria saber como que eu faço para me soltá-lo. Você vai ter que pagar a fiança de 4 mil reais. Parece que eu escutei o George preso. Ah, eu não acredito. O George está aprontando de novo. George aprontando? O que o George arrumou dessa vez? George preso? Peppa, o que aconteceu com o George? Ele está preso? Está sim, mamãe. É que a gente pulou o muro do parquinho para brincar um pouquinho. E o delegado prendeu ele. Ai, meu Deus. O que a gente faz agora? Eu já resolvi tudo. Conversei com o delegado. E é 4 mil reais para ele sair, mamãe Pig. O quê? 4 mil reais? Vamos pegar o dinheiro das economias, papai Pig. Boa tarde, senhor delegado Plemobil. Nós viemos soltar o Pig George. Aqui está o dinheiro da fiança do George. É 4 mil reais. Foi todas as nossas economias. O quê, minha mãe? Mãe, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, ainda bem que vocês vieram. Eu não estava aguentando mais. Ele é muito birrento. Chorou o dia inteiro. Vamos lá. Vamos contar esse dinheiro. Está tudo certo. 4 mil reais. Pode soltar o George. É, é. Obrigado, mamãe Pig. Nunca mais eu vou ser desobediente. Eu prometo. A partir de agora, eu vou ser o bom garoto. Eu vou fazer tudo certo. Tá, o quê que é aquilo ali? George, não sai correndo. É perigoso. Ai, meu Deus. Vai começar tudo de novo. Ah, você acha que depois do George ser preso, ele vai virar um bom garoto? Eu acho que sim. Deixe nos comentários. Também se inscreva no canal. Deixe eu correr lá atrás dele. Tchau. E para assistir um vídeo tão legal quanto este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. George, nós chegamos, mas o parque parece que está fechado. Vamos ter que ir embora. A gente volta outro dia. Ah, mas eu quero brincar. Eu tenho uma ideia. Me levanta. Anda rápido, George. Está pesado. Não, eu só quero ver mais um brinquedo. Ai! George, me levanta agora. Eu quero ver também. Está bom. Pode subir na minha mão. Nossa, que bonito da roda gigante. Ai, anda logo. Você está na minha cabeça. Espera, George. Eu só estou vendo mais um pouquinho. Já vou descer. Está muito pesado. Desce rápido. Eu tive uma grande ideia, Peppa. Vem comigo. Nossa, que parque bonito. E só nosso. É, George. Mas está tudo desligado. A gente só vai dar uma olhadinha e ir embora. Não, Peppa. Eu tenho uma grande ideia. Olha só o que eu pensei. Eu tenho um plano. Vem comigo. É ali, Peppa. Que ele sempre liga o parque. Eu já vi o moço fazer isso. George, isso é perigoso. Não vai dar certo. É bem aqui, Peppa. Eu lembro que ele dita uns numerozinhos. Acho que eu consigo fazer igual. Peppa, será que vai funcionar? Eba! Eu vou também, eu vou também. Recebemos uma denúncia da invasão do parque. O que foi, Peppa? O que foi, Peppa? O que está acontecendo? Tem duas crianças brincando naquela roda gigante. Não, senhor polícia. Eu já desci. É só o meu irmão que está lá. Então ele será preso se ele não descer agora. George, desce aqui. Desce aqui, George. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Então você está preso por desacato à autoridade. Ai, George. Eu vou chamar a mamãe. Ah, eu estou sendo preso por quê? Por desacato à autoridade e outras infrações legais. Ah, ah. Eu não quero ficar aqui. Eu quero a minha mãe. Você fez muita coisa errada, George. Pulou o muro, ligou a eletricidade dos brinquedos e desacatou a autoridade. Mas eu só queria brincar. O que vocês acham? O George deve ficar preso, sim ou não? Deixe um joinha se você quiser ver a parte 2 desse vídeo. Se inscreva no canal. Para assistir um vídeo tão legal quanto este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Papai Pig, nessa época do ano em que o aniversário do George está chegando, eu sempre lembro de quando ele era bebezinho. É verdade, mamãe. Ele era um menino muito comilão e mordia todas as coisas. A Peppa foi uma bebezinha tão calminha e o George foi o oposto. Ele chorava por qualquer coisa, você lembra? Claro que sim. Você lembra aquela vez que ele acordou de madrugada e você tentou de tudo para ele dormir e ele não dormia? O que foi, Pig e George? O que está acontecendo, meu filho? Eu acho que você já deve estar chorando porque está na hora do seu mamar. A mamãe já vai arrumar a sua mamadeira. Agora tome todo o seu mamar e pare de chorar. Muito bem, Pig e George. Eu acho que agora você não vai chorar mais. Mas não é possível, filhinho. O que está acontecendo? Eu acho que a mamãe vai colocar você para arrotar. Vamos lá, filhinho. Você precisa arrotar. Muito bem, George. Eu acho que agora você vai ficar calminha. A mamãe vai colocar você na cestinha de novo. Pronto, filhinho. Agora vê se dorme um pouquinho para a mamãe descansar também. Eu não acredito. Eu vou chamar o Papai Pig para ele me ajudar. Papai Pig, eu preciso da sua ajuda. Eu já fiz de tudo e o George não para de chorar. Vamos lá, mamãe, que eu vou dar um jeito nisso. Olá, pequeno Pig e George. O que está acontecendo com você? O Papai está aqui. Calma, pequeno Pig e George. O Papai está aqui. Eu não consigo fazer esse menino parar de chorar. Oh, Pig e George. O Papai está aqui. E então, Papai Pig? Você conseguiu fazer o George parar de chorar? Não, mamãe. Agora que ele começou a chorar mais ainda. Ele ficou mais nervoso. Deixe comigo. Eu posso fazer o meu irmãozinho parar de chorar. Pronto, mamãe. O George já dormiu. Eu não acredito, Peppa. Mas que bom, filhinha. Agora vamos todos dormir. Papai Pig, já está tudo preparado para sairmos de férias. Sim, mamãe. Onde estão as crianças? Elas já devem estar descendo. Peppa, George, venham, crianças. Nós já estamos ficando atrasados. Mamãe, está tudo pronto. Eu já estou descendo. Ai, eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito nessas férias. Eu acho que eu peguei tudo que eu precisava. É, eu já estou indo, mamãe. Peppa, você sabe se as suas amigas já estão chegando? Nós já estamos atrasados, filhinha. Sim, mamãe, elas já estão vindo. Deve ser elas, mamãe. Eu vou lá atender. Oi, Peppa. Chegamos. Entre, meninas. O Papai Pig já está preparando o nosso trailer de férias. Vamos, crianças. Todos a bordo. Todo mundo entrando no trailer. Uau, Peppa. Que legal. Esse trailer... E aí, eu vou lá atender. Obrigado.